Aleluia, que bom eu chegar aqui, manhã chuvosa e fria em Curitiba, capital do Paraná, como é que tá nessa terra? Creio que nós vamos ter um ótimo dia pra glória do nosso Senhor Jesus, amém. Vou tirar aqui as baguncinhas, né? Aleluia a Deus. Agora é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Vou pegar aqui a Palavra de Deus. Vamos ler um trecho pra nossa edificação. Vamos lá. Agora há pouco eu tive uma experiência com Deus tremenda. Hoje eu dormi no tabernáculo, orando. E quando foi sete e quinze da manhã, eu fui acordado por um casal de apóstolos de São Paulo. Amigos meus, eles orando por mim. Fui edificado, já fiquei com vontade de pular da cama. Na hora, né? Cheguei a chorar. Ouvindo eles, né? Que mesmo na... Na prova, na luta, Deus tá com a gente e tal. Fui na padaria buscar pão pra nós aqui. A hora que eu desci do carro, o celular caiu no chão, eu não vi. Aí, celular... Tem muitas coisas do ministério aqui. E entrei lá, tô pedindo lá as coisas e tal. E resolvi sentar pra tomar um chocolate quente. Quando eu sentei, o Espírito Santo me perguntou, onde está seu celular? Né? Na hora que eu vi que ele não tava comigo, eu corri pra perto do carro. E achei ele cair do lado da porta do carro, no chão. Mas engraçado que a cinco metros, tinha uma pessoa... É... Olhando assim pra mão dela, sabe? Devia ter virado a noite ali fumando pedra e tal, né? Aquele celular podia virar ali, mas algumas horas de... De drogas pra aquela pessoa, mas o Espírito Santo deixou ele. E alertou, né? Que meu celular não tava comigo. E eu corri pegar isso. Aconteceu faz 25 minutos. Então, cuidado de Deus, né? Com a gente. Eu acho isso muito incrível. Muito incrível. Muito lindo. Eu orar com você. Pra um dia abençoado. Você que acordou agora, às vezes acorda meio... Se sentindo cansado. Mas tem o dia inteiro pela frente aí. Você vai ser renovado. Amém? Bom dia. Bom dia. Paz. Pessoal tá entrando aí. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Ramayá, Sudakalamandu, Ramandu. Pessoa que já tá indo pro trabalho. Pessoa que já chegou no trabalho. Tem gente que tá acordando agora. Eu tive a noite bem... Picada, acordando várias vezes. Mas agora... Mas agora... Nós vamos tá entrando na batalha de novo. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Vou ler pra vocês um trecho de Marcos. Três, treze. Onde diz que Jesus subiu ao monte. E chamou a si aqueles que ele quis. Os quais vieram pra junto dele. E escolheu doze. Designando os apóstolos. Para que estivessem com ele. Os enviasse a pregar. E tivesse autoridade pra expulsar demônios. Eles são os doze que ele escolheu. Simão, a qual ele deu o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. João, seu irmão. Aos quais deu o nome de Boanerges. Que significa filhos do trovão. André, Felipe, Bartolomeu. Mateus, Tomé. Tiago, filho de Alfeu. Tadeu. Simão, o Zelote. E Judas, o Iscariotes, que o traiu. Amém? Tem pessoas que pensam assim. Ah, Jesus errou. Chamando Judas. Para ser um dos doze. Não, queridos. Tinha um propósito. Né? Para que nós viéssemos ser ensinados. Para que nós viéssemos a ser abençoados no futuro. Tá bem? Aleluia. A irmã Juliana falou que viu uma voz dizendo que uma, uma voz diz uma nova ordem foi liberada. É a nova ordem mundial. Né? Isso aí já foi, tá acontecendo já. Né? A gente não precisa se preocupar tanto quanto com a voz do Espírito aqui que a gente precisa para fazer. Viu, Juliana? Deus me deu uma lição esses dias atrás. Esses dias nada. Faz já uns quatro anos. Eu preocupado com a nova ordem mundial. Com as coisas que virão. E o Senhor falou assim comigo. Não precisa se preocupar. Eu sou um Deus de livramento. Eu sou um Deus que vai, vou entrar na hora certa. Para fazer aquilo que os meus filhos precisam. Tá bem? Então pode ficar tranquilo. Que Deus está cuidando de tudo para nós. Tá bom? Aqui, queridos, Deus, Ele subiu um monte lá de cima. Ele teve a revelação de quais eram as pessoas que Ele ia chamar. Jesus não subiu lá e escolheu aleatoriamente qualquer um, não. Ele estava em oração. Quando você está em oração, você tem, com certeza, discernimento espiritual. Para poder agir conforme a vontade de Deus. Amém? Então creia. Quando você está orando, Deus te dá estratégias, revelações. Deus te mostra o caminho como você deve andar. Acordei com a garganta bem seca. Mas vamos lá. Jesus subiu ao monte. Logo depois, teve a revelação dos doze. Talvez você esteja esperando uma resposta da parte do Senhor. E ainda não tem exatamente a direção, essa resposta da parte de Deus. Mas o que a Bíblia diz lá em Jeremias 33,3, é que você vai clamar a Deus e Ele vai te responder coisas grandes e tremendas que você não sabe. Deus não vai te revelar o que você sabe. Ele vai te revelar o que você não sabe. Agora há pouco eu não sabia que meu celular tinha caído no chão. Estava chovendo. Sabe? E aí do lado de fora do carro, o celular caiu no chão. E eu cheguei no balcão da padaria e pedi alguma coisa. Ele sentei e o Espírito Santo me perguntou. Onde está o seu celular? Para me alertar. E quando eu fui procurar, eu não achei. Eu corri. Fui rápido para perto do carro. Encontrei ele no chão do lado de fora. Eu poderia muito bem ter perdido tal se não tivesse essa pequena sensibilidade. Para ouvir a voz do Espírito. assim somos nós hoje. O Espírito até fala, mas estamos nós disponíveis que nem Jesus estava. Subiu ao monte, recebeu o nome dos doze. E acabou designando-os como apóstolos. Amém? Tem gente que tem um medo, né? De ungir um pastor, ungir um profeta. Ungir alguém. Isso a pessoa tem para ungir, né? Se a pessoa é um apóstolo, ela pode ungir outro apóstolo. Se a pessoa é um profeta, pode ungir outro profeta. O problema é que se a pessoa é um diácono, é que ela ungiu um apóstolo, um profeta, um evangelista. Ela não tem aquilo para ela dar. Então aqui Jesus tinha os cinco ministérios. Designou os doze como apóstolos. Gente que acha complicado, né? Ungir as pessoas. Mas a Bíblia não diz isso para nós. E ali Jesus continua o dia dele. Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali com a multidão. De modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força. Pois diziam, ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, Ele está com Beuzebú, pelo príncipe dos demônios, é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se colocar contra si mesmo e estiver dividido, não poderá continuar. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhe serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo. Ele está com o espírito imundo. Então muito cuidado, povo de Deus. Você que julga. Ah, aquela pessoa tem espírito maligno. Aquela pessoa não tem. Aquela pessoa é de Deus, aquela pessoa não é. Deus com certeza vai julgar isso tudo. Isso não cabe a nós. Agora, fazer acusações. A gente pode até ter o discernimento e guardar para nós. Mas não precisamos fazer acusações. Bem, eu vou orar por você. Querido Deus Santo e Poderoso, Senhor, eu quero hoje profetizar um dia de bênção, de alegria e vitória. Na casa dos teus filhos, no trabalho, por onde eles andarem, ó Senhor. Que tu possas, ó meu Pai, estar mostrando para eles os céus por dentro. O teu coração, ó Senhor. A tua vontade para que nós possamos caminhar. Papai, em harmonia contigo, ó Deus. Em nome de Jesus, que essa pessoa consiga hoje alcançar os seus objetivos, os seus propósitos. E glorificar o teu nome, ó meu Pai. Te honrar, ó Senhor. Te bem dizer. E declarar quanto tu és maravilhoso. Em nome de Jesus, eu declaro bênção, vitória, alegria sobre a vida desse povo, meu Pai. Que vão ter um dia ótimo na tua presença. Amém, meus queridos? Hoje eu vou fazer mesmo uma live breve. E que o Senhor possa te abençoar em todas as áreas, em nome de Jesus. Tchau, tchau.